Hoje eu vou fazer um unboxing e depois transformar esse roteador top da tenda, o AC10 Gigabit Dual Band Vou transformar ele em repetidor de sinal Vamos lá? Fala família! Seja muito bem-vindo ao canal Geoliveira Informática Para quem me conhece, satisfação e revelo Para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Oliveira Muito prazer! Vou mostrar agora o produto para vocês Gostaram do produto? Tem uma loja física e virtual Fique à vontade para conferir O link está na descrição Como vocês já conheceram o produto, top né? Então vamos agora para a prática que é o que mais interessa no momento Mas antes de começar, se você já for inscrito, muito obrigado Mas por favor, não deixe de deixar aquele velho like E se você não é inscrito no canal, por favor, aperte um botãozinho vermelho E se inscreva no canal, deixe seu like Não custa nada e você vai ajudar seu amigo aqui E incentivar a trazer novos conteúdos para você Gratidão e vamos para o vídeo Então vamos lá pessoal! A gente vai entrar aqui pelo endereço, né? Você pode entrar pelo IP ou pelo nome tendawifi.com Aperto o Enter aqui e entra Olha bem, aqui é um nome que já vem de fábrica Então vou fazer uma alteração aqui G Oliveira E aqui essa senha está debaixo do roteador Já vem de fábrica já com esse nome Vou fazer uma alteração aqui para ficar mais fácil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Então essa vai ser a senha aqui para a gente trabalhar Então vamos lá, salvou Tudo ok Esse roteador aqui é bem fácil de ir Já está navegando na internet Mas qual a finalidade nossa agora? Repetir, né? Então, primeiramente a gente vai organizar aqui a rede Banda preferencial Então se eu ativar isso aqui Eu só vou conseguir ver uma rede Ou seja, eu não vou conseguir saber diferenciar quem é 2.4, quem é 5 GHz Automaticamente o celular, o notebook já vai pegar automaticamente Então é complicado Porque às vezes eu quero uma velocidade mais rápida E eu estou em 2.4 Então não é vantagem Então a gente desabilita Aí aqui ele já mostra Rede 2.4 GHz Então eu vou nomear aqui Já está G Oliveira Que foi desde o início que eu coloquei Underline 2.4 G E aqui embaixo 5 GHz Pronto, já está aqui Underline 5G Tudo ok Esse modo Modo de segurança aqui É o WPA2 É o modo mais atual Mais seguro hoje A senha Vocês estão vendo Foi o que a gente criou Vamos dar ok aqui Rapidamente Agora a gente vai Para o que interessa Configurações de internet Então aqui eu tenho Roteador WISP Repetidor universal AP Só que não é esse repetidor universal É o WISP Então aqui Esse modo O roteador Amplia os sinais do Wi-Fi Dos seus ISPS Então aqui embaixo Já está mostrando aqui A minha rede local Eu tenho 2.4 E tenho 5 GHz Da minha rede Qual a vantagem aqui Do 5 GHz Além da transmissão de dados Que ela tem uma vantagem Muito grande Que ela tem diversos canais Enquanto o 2.4 Só tem 7 canais Aqui tem 149 Então É dificulta Ter conflito Na rede Com qualquer outro Roteador vizinho Por exemplo Então eu vou colocar aqui No 5 GHz Ele está pedindo a senha Do meu Roteador principal Vou colocar aqui a senha Vou dar ok Então ele está reiniciando agora Então ele vai fazer Todas as configurações E vai voltar Se demorar aqui Eu acelero o vídeo Tudo bem? Então aqui A internet Eu estou dizendo Conectado Ok Do meu principal Conexão Conexão Bem sucedida Aqui é o roteador Que a gente está usando agora Da tenda E um dispositivo Que é o meu Notebook Então pronto Aqui Vamos acessar a internet Aqui Por enquanto Ainda está no cabo Mas eu vou tirar o cabo Para vocês verem Aqui Pronto Viver Roteador Só vem aqui No site E dar uma olhadinha Então tem Esses roteadores Tem o AC6 E o AC10 E viemos para Todo o Brasil Então vamos voltar Para o vídeo Agora eu vou tirar O cabo Do meu Computador E depois eu vou tirar Do roteador Para vocês Verem que vai ficar Conectado Direitinho Primeiro eu vou tirar Aqui está na rede 6 Conectado Quando eu tirar Pronto Já não estou mais conectado Mas em si Já foi conectado Aqui Geoliveira 5G E Geoliveira 2.4G Então posso conectar Nessas duas redes A senha do outro Já estava Porque já foi criado Pronto Aqui está tudo ok Então Eu vou estar Navegando Normalmente Temos antenas Diversos produtos Aí Então eu posso pegar Esse roteador Agora Levar para qualquer lugar Qualquer lugar Da minha casa Ou seja Que eu consiga Receber o sinal E também Transmitir o sinal Temos fontes Aqui Material Gamer Tem alguns Teclado Tem pouco material Ainda Mas Estamos adicionando Aqui no site Material para manutenção Álcool Zopropílico Essa câmera Aqui eu fiz um vídeo Vai estar aqui No nosso canal Depois vocês podem Dar uma olhadinha É uma câmera espião Muito legal Então família Foi bem fácil Configurar esse roteador Se você tiver alguma dúvida Ou tiver alguma informação Complementar a esse vídeo Escreva um comentário Lá embaixo Que vai servir Para ajudar outras pessoas Então por favor Se inscreva no canal Deixe seu like E ative o sininho Não esqueça disso Que aí o YouTube Vai notificar você No próximo vídeo Muito obrigado Gilberto agradece E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo